Você vai ser expulso da mansão porque a Bibi não é rosa Você não pode pintar rato de rosa, ela não vai sobreviver Mas eles querem me expulsar Fala galera do meu canal, aqui no Youtube no vídeo de hoje eu vou pintar a minha ratinha Bibi de rosa Como vocês viram no começo do vídeo, a minha... Você quer comer a minha Bibi? A minha melhor amiga Emily falou assim que eu vou ser expulso aqui da casa se eu não pintar a Bibi de rosa Porque todo mundo aqui tem cabelo rosa, a estrela é pintada também de rosa Então eu preciso pintar a minha ratinha de rosa Quantas vezes eu falei rosa? O que você tá fazendo aqui, se ela quer comer a minha ratinha estrela? Você não vai comer a minha ratinha? Bom, obviamente pra pintar uma rata de rosa eu preciso de tinta E a tinta que tem que usar não é pra humano né gente, tem que ser tinta pra cachorro Pra cachorro não, aí eu esqueço que ela é um rato Ela tem que ser tinta pra rato Então vamos procurar essa tinta porque eu tenho essa tinta, eu já pintei ela uma vez E eu vou procurar agora Então bora que der certo Parou, parou, você não vai comer a minha ratinha Bibi Gente, essa estrela, ela é impossível, impossível É isso, minha amiguinha surtou, foi lá pro quarto, entendeu? Falou que eu tinha que pintar a Bibi de rosa, não entendi nada Mas eu vou pintar, se ela falou né gente Porque eu não quero ser exposto dos rosas né, já tô aqui tem um tempão E olha isso, ela já até colocou minha mala aqui ó Pra eu ir embora daqui porque a Bibi não era rosa Então eu não vou embora por causa disso né gente Então eu vou pintar ela agora Estrela, pelo amor de Deus Tem uma tinta aqui que ela é spray, tá vendo gente? Só que eu não posso pintar com ela Porque isso aqui é pra humanos, tá vendo? E a Bibi ela não é uma humana ainda O pãozinho tá arrumando naquela caminhonete Gente, meu Deus do céu Até agora eu não tô achando a tinta Mas eu acho que vai entrar lá no quarto da Emily Mas eu tenho que entrar lá sem ela ver Porque é uma surpresa né gente Vamos lá Já tô com a tinta aqui que é própria pra rato Tá gente, vou pintar ela agora Tô muito ansioso Ai, tomara que der certo Ela vai ficar muito linda Vai ser a única rata rosa no mundo Tem a Bibi aqui naquela rola Mas agora eu vou lá pegar ela gente Porque chegou a hora de eu pintar ela de rosa Vou pintar a Bibi de rosa Paty, o que você achou? Ah, vai ficar linda Nossa Vai ficar igual você? Sim Ah, vai ficar linda Ah, vai ficar a hora Vou pintar a minha rata de rosa O que você achou disso? O que? É, ela vai ser a única rata rosa O que você achou, Léo? Vai ficar que nem você Então vai ficar linda Vamos lá gente Vou levar ela agora pro banheiro Porque eu preciso de um lugar bem, sabe Bem de boa Pra pintar ela né Porque eu sei que vai dar trabalho Porque ela não fica quente Se tudo der errado Eu joga ela na piscina Brincadeira Vou colocá-la aqui gente Ó, no paninho Porque eu vou pintar a Bibi de rosa Agora Tá vendo? Ela tá aqui já toda pronta Toda bonitinha Olha a cor que ela tá Grava bem essa cor gente Que agora ela vai ser a rata rosa Vou pintar ela de rosa Tá pintando gente O rabinho dela Vamos lá Bibi Fica aí Fica paradinha hein Bibi tem que ficar parada Ué gente Não tá saindo Agora não funciona Cadê Bibi? Não tá saindo a tinta gente Vai sair agora Saiu Saiu A tinta saiu Bibi não lembre Por favor Que vai ver Você tem que ficar muito linda Não Nossa Olha isso gente Eu tô pintando o rabinho dela E agora eu vou pintar ela toda Vou pintar a orelhinha dela Pra ela ficar bem linda Olha Ela fica bem quietinha gente Porque ela ama que pinta ela de rosa Tá vendo? Prontinho Tô pintando Agora eu vou jogar no corpo dela inteiro Tá agora gente A orelhinha dela de rosa Mas pra isso Eu vou ter que jogar aqui Eu acho Que vai ficar mais fácil Molha o dedinho Não lembre E agora eu vou sujar A cabecinha A orelhinha dela de rosa Tá vendo? Ó Prontinho Calma Bibi Fica quietinha Vou sujar a orelhinha dela de rosa Prontinho Então agora a gente já Vou terminar aqui de pintar ela Não vou conseguir gravar E ir pintando ela Porque eu tenho que usar as duas mãos Mas é isso gente Ela vai ficar pronta Em 3, 2, 1 A Bibi tá toda rosa Ela tá toda rosa Juro Ah e antes que vocês me perguntem Cadê a Bibi rosa? Eu quero ver ela rosa Como é que ela ficou Gente eu acabei de postar uma foto Lá no meu Instagram É só vocês irem lá Curtir a foto Que vocês vão ver Ela rosa Tá bom? Tá tudo lá Postei tudo lá pra vocês E me segue lá também Já tá pronta gente Eu coloquei ela lá na galera Ela já tá toda rosa E agora eu vou mostrar pra minha melhor amiga Emily Se ela vai aprovar ou não né gente Porque ela pediu pra eu pintar a Bibi de rosa Se for pra ela ficar Se for pra gente ficar aqui na mansão A Bibi tem que tá rosa Então eu vou mostrar pra ela agora E espero que ela goste gente Porque deu muito trabalho Muito trabalho O que que é aquilo ali gente? O Papai Noel? Enfim, deu muito trabalho A Mel viu como deu trabalho gente Então vamos lá mostrar pra minha amiguinha agora Oh my God Se eu não queria Bibi rosa Então eu pintei ela Robinson, você não fez isso? Sim Não pode pintar rato de rosa Ela não vai sobreviver Mas eles querem me expulsar Eu tava brincando Como assim brincando? Eu não acredito nisso Leva ela pro veterinário agora Como assim? Gente, seguinte Tô tendo que levar a Bibi Às pressas pro veterinário Porque não era pra eu ter pintado ela Daquela cor Com aquela tinta gente Eu errei a tinta gente Eu usei tinta de cachorro Sendo que ela é um rato Não era pra eu usar aquela tinta mano Eu tô me sentindo muito culpado Mas Enfim gente Eu vou pro hospital agora Vou pro veterinário agora Me desejem boa sorte Vão lá no meu Instagram também gente Que eu vou postar tudo lá pra vocês Nos stories Tá bom? É Robinson Abreu Corre lá gente Gente, eu tô tão com a cabeça Em outro lugar Se eu tô indo pro veterinário Sem a minha Bibi Eu tenho que ir lá pegar ela Vocês tem que ver como que ela tá Gente, juro Deu uma reação nela Que ela não tá bem Eu vou mostrar pra vocês Sério, eu tô muito mal gente Ah Deixa eu só pegar um chicletinho aqui É que esse chicletinho é meu favorito Bom gente A Bibi já tá aqui na gaiola Ela tá aqui na minha mão Vou levar ela agora Lá pro veterinário correndo Porque ele precisa cuidar disso dela gente Porque eu tô com muito medo De ser alguma coisa que Vocês já imaginam né gente Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E é isso aí gente Vou lá pro veterinário agora Comentem vários corações Aqui nesse vídeo Pra dar tudo certo Tá bom? E eu nunca mais vou pintar Bibi de rosa Nunca mais Sério Nunca mais mesmo E é isso galera Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Um beijo Se inscreve no canal Deixa o seu like aí gente E é isso Vai dar tudo certo Eu espero né gente Eu espero